Música Cunhaba, 14 de outubro do ano de 2018 Salve, cordaçoas a todos Hoje a banda Racional Universo em Desencanto de Cuiabá Sobre a regência do maestro Joanda de Souza Está se apresentando no bairro CPA1 Completamente integrada com as festividades em comemoração Aniversário da nossa capital cuiabana Rumo aos seus 300 anões Abraço fraterno a todos De Cuiabá do Crescia Maria para Racional MT Noticiais Agora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque com a cidade minha Música 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 Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora No meu ombro eu juro que não vai embora Porque gosta de mim Música